Olá, pessoal! Estamos começando mais uma aula do Educar em Casa. Meu nome é Débora Rodrigues e a aula de hoje é de Língua Portuguesa para o nono ano. Na aula de hoje, nós vamos seguir ainda com os conteúdos textuais e vamos aprender um pouco sobre coesão e coerência textual. É importante para se aprender a escrever um bom texto saber o que são termos de coesão e o que são termos de coerência textual. Bom, coesão e coerência. Primeiro, uma frase muito importante que eu gosto de ler toda vez que a gente fala sobre coesão e coerência. A coesão não nos revela a significação do texto, revela-nos a construção do texto enquanto edifício semântico. A gente sabe que toda a redação tem um significado, mas se ela tem um significado, tem elementos de coesão e elementos de coerência que tornam aquele texto coerente. Coerência. O que é coerência? Um texto pode ser incoerente se o seu autor não consegue inferir um sentido ou uma ideia através da articulação de suas frases e parágrafos e por meio de recursos linguísticos. Como, por exemplo, quando ele não obedece pontuação, vocabulário. A saber a utilização do sinal de pontuação é muito interessante, porque uma vírgula mal colocada, você pode expressar uma outra coisa ao leitor. A coerência textual é a relação lógica entre as ideias. É o resultado da não contradição entre as partes do texto. Então, é bastante importante porque quem está lendo, ele não está ouvindo você falar o texto. Então, quando você obedece aquela coerência, tanto no sinal de pontuação quanto no vocabulário, quem está lendo, está lendo a partir daquilo que você escreveu. Então, você tem que saber ordenar esses sinais de pontuação e esse vocabulário para que ele se torne um texto de fácil compreensão. Quando você escreve, você tem que saber que o público que vai ler pode ser do mais variado. Então, ele tem que ser legível tanto para o público mais simples quanto para o público muito mais estudado. Como um exemplo, as crianças estão morrendo de fome por causa da riqueza do país. Adoro o sanduíche porque engorda. Toda vez, no caso aqui, eu estou falando uma frase para vocês. As duas, elas são de fácil compreensão. Por quê? Porque eu utilizei, no caso aqui, as crianças estão morrendo de fome por causa da riqueza do país. Eu utilizei aqui tudo corretamente. Quando a gente lembra lá de sintaxe, morfologia, eu tenho aqui uma... Analisando sintaticamente essa frase, ela está artigo antissubstantivo, no caso, um verbo de ligação, um verbo no gerúndio, a causa do porquê as crianças. Eu tenho aqui o sujeito da oração, eu tenho o predicado da oração. No caso do segundo, adoro o sanduíche porque engorda. Eu tenho o motivo, no caso, o predicado também da oração. Eu tenho aqui uma oração subordinada, causal, porque eu estou explicando o porquê eu adoro o sanduíche, porque engordo. Então, eu tenho aqui, gramaticalmente, seguindo a língua portuguesa, o padrão da língua portuguesa, duas frases corretas. Porque elas estão escritas, obedecendo a esse padrão. E também, quem está lendo, está compreendendo. Mas quando a gente vai para a semântica, ou seja, o significado que essas frases colocam, ou trazem, transmite para quem está lendo, a gente vê incoerência. Por quê? As crianças estão morrendo de fome por causa da riqueza do país. Automaticamente, quando eu tenho um país rico, eu tenho que dizer o quê? Não, eu tenho um país com crianças que não morrem de fome. Então, é incoerente eu dizer que em um país rico, eu tenho crianças morrendo de fome. Então, semanticamente, ou seja, no sentido, eu tenho aí uma frase incoerente. Adoro o sanduíche porque engorda. É contraditório esse pensamento. Por quê? Porque a maioria das pessoas não querem engordar. Então, seria um pouco contraditório dizer que aquela pessoa gosta daquela comida porque aquela comida engorda. Ela poderia dizer que gosta porque é saboroso, que gosta porque agrada o paladar dela. Então, toda vez que eu coloco um argumento, nesse caso aqui, que eu tenho um argumento contraditório e incoerente, eu não tenho nada aqui, no caso, na primeira frase, eu não tenho nada que venha defender o porquê que essas crianças morrem de fome num país que é rico. Então, eu tenho aí um argumento contraditório. E na mesma coisa, eu não tenho como defender essa ideia de que adoro o sanduíche porque engorda. A menos que eu tenha um contexto para poder entender essa ideia, eu tenho aqui dois argumentos contraditórios com relação ao sentido. E a coesão? O que é coesão? A coesão é a ligação, ou seja, a relação, a conexão entre as palavras, expressões ou frases do texto. Quando a gente fala termos coesos, o que são termos coesos? A própria palavra coesão já diz, são termos de ligação, termos que vai ligar, no caso, uma oração, a outra oração. Geralmente, os termos de coesos são as preposições, as conjunções, os advérbios, todos eles são termos de coesão. No caso aqui, eu tenho, comprei um livro que me foi muito útil para realizar a prova. Eu tenho aqui que, que é um pronome relativo, e é também um termo de coesão, porque eu estou ligando uma oração a outra oração. Então, eu tenho aqui um termo coeso. Comprei um livro, ponto. O livro me foi muito útil para realizar a prova. Eu tenho aqui, no caso, eu substituí o termo de coesão, que é o pronome, no caso aqui o pronome relativo, por um ponto. E aí, quando eu coloco um sinal de pontuação, eu automaticamente não preciso do termo de coesão, certo? Mas esses termos de coesão são geralmente utilizados, sempre utilizados para ligar uma oração a outra oração. Conheci o pai da Joana, que me pareceu muito inteligente. Nesse caso aqui, nessa frase, o pronome relativo que me dá uma ideia de ambiguidade, porque eu não sei quem me pareceu muito inteligente, se é Joana ou se é o pai de Joana. Mas, quando eu digo, quem é inteligente, o pai ou Joana? Não sei. Mas, neste caso, quando eu coloco a variação do pronome que, eu automaticamente elimino a ambiguidade. A variação do pronome que é o qual ou a qual. No caso da frase, conheci o pai de Joana, o qual me pareceu muito inteligente. Então, quando eu tenho aqui o qual, eu já sei que eu estou me referindo ao sujeito masculino. Então, quem é o pai de Joana? Mas, se eu coloco outra variação, conheci o pai da Joana, a qual me pareceu muito inteligente. Então, tem uma variação no feminino, então, eu estou me referindo ao sujeito no feminino. Então, a Joana. Então, quando eu faço essa variação do pronome que, do pronome relativo, eu elimino essa ambiguidade que ficou na frase acima. Então, quando eu coloco também, porque é importante vocês entenderem isso, os termos de coesão também podem determinar o sentido da frase. Quando eu coloco aqui, eu deixo aquela frase muito ambígua, muito vaga. Eu não sei a quem eu estou referindo, qual sujeito estou me referindo. Mas, quando eu coloco a variação desse pronome nas frases, eu automaticamente tiro uma ambiguidade e determino quem é que eu estou me referindo, a que sujeito estou me referindo naquela frase. Outro exemplo. Os automóveis colocados à venda durante a exposição não obtiveram muito sucesso. Isso talvez tenha ocorrido porque os carros não estavam em um lugar de destaque no evento. Outra. O Rio de Janeiro é uma das cidades mais importantes do Brasil. A cidade maravilhosa é conhecida mundialmente por suas belezas naturais, hospitalidade e carnaval. Nos dois exemplos, eu uso termos substantivos que se referem e especificam o meu sujeito. No caso aqui, os automóveis. Primeiro, eu generalizei quais eram os automóveis. E, abaixo, eu coloco que isso talvez tenha ocorrido porque os carros, aí eu já especifico quais são os tipos de automóveis, né? Sempre me referindo ao sujeito que eu iniciei a frase. A mesma coisa na frase abaixo. O Rio de Janeiro é uma das cidades mais importantes do Brasil. A cidade maravilhosa, eu faço mais uma vez, no caso aqui, eu substituo um nome, né? Geralmente por pronomes ou até um termo que faz referência àquilo ali, um outro substantivo. No caso, a cidade maravilhosa, me referindo mais uma vez o sujeito que foi colocado cá em cima. Rio de Janeiro. Isso por quê? Para que não haja redundância. Isso por quê? Para que não haja redundância naquilo que eu estou escrevendo. Porque já pensou se eu coloco? O Rio de Janeiro é uma cidade das mais importantes do Brasil. O Rio de Janeiro é conhecido mundialmente, ou seja, eu estou sendo redundante, repetindo várias vezes. Então, para evitar as repetições, os elementos de coesão também são utilizados para não ficar um texto cansativo e nenhum texto repetitivo. Assim como nos dois exemplos que a gente citou aqui. Há diversas formas de a gente garantir a coesão entre os elementos de uma frase ou de um texto. Como, primeira forma, substituição de palavras com emprego de sinônimos ou de palavras ou expressões de mesmo campo associativo. Esse é um dos termos, um dos que mais a gente utiliza quando a gente fala de coesão. A gente vai escrever um texto, a gente viu no exemplo passado, a gente geralmente substitui ou por um pronome ou por sinônimos daquelas palavras para que eu não repita várias vezes aquela mesma palavra ao decorrer do texto. Segundo, nominalização, emprego alternativo entre um verbo, substantivo ou adjetivo correspondente. Desgastar, desgaste, desgastante, ou seja, eu utilizo também o mesmo verbo em vários tempos ou até mesmo em vários modos para que também não pareça que eu estou utilizando a mesma palavra. Repetição na ligação semântica dos termos empregada como recurso estilístico, na intenção articulatória e não uma redundância, como, por exemplo, resultado da pobreza de um vocabulário, por exemplo, grande no pensamento, grande na ação, grande na glória, grande no infortúnio, ele morreu desconhecido e só. Ou seja, eu utilizo várias vezes, mas não porque eu estou sendo redundante, mas porque eu quero dar riqueza àquelas frases. Então, nesse caso aqui, eu utilizei a palavra várias vezes, porque eu quero enfatizar cada palavra aqui, não porque eu quero ser redundante, que é diferente da redundância. O emprego alternativo entre um verbo, ou um substantivo, ou um adjetivo correspondente. Eu pegar, no caso, o verbo, desgastar e transformar ele, usar na forma de verbo, na forma de um substantivo, ou na forma de um adjetivo correspondente àquele mesmo verbo. Utilizar ele de várias formas e até mesmo de várias classes gramaticais. Próximo, repetição na ligação semântica dos termos, empregada como recurso estilístico, na intenção articulatória, e não uma redundância, que é o resultado da pobreza de vocabulário. Como um exemplo aqui, grande no pensamento, grande na reação, grande na glória, grande no infortúnio. Ele morreu desconhecido, e só. Nesse caso aqui, a utilização várias vezes de uma mesma palavra não tem a intenção de redundância, mas, no caso, ele é empregado como recurso estilístico, ou seja, ele quer dar articulação às palavras que foram colocadas, e também enfatizar cada uma dessas palavras. Então, quando eu uso essa repetição para enfatizar, e como sentido articulatório da frase, eu tenho aí também um bom emprego de coesão. Quarto, uso de hipônimos, relação que se estabelece com base na maior especificidade, no significado de um deles. Por exemplo, mesa, mais específico, e móvel, mais genérico. Quando eu utilizo, no caso, eu estou falando aqui de uma mesa, num parágrafo, e no outro eu quero falar, eu posso colocar algo mais genérico, mas que se refere à mesma palavra. Ou melhor, eu coloco algo mais genérico e depois eu especifico o móvel. Que tipo de móvel aquele? A mesa. Então, também é um modo de coesão. Próximo, quinto, emprego de hiperônimos. Relação de um termo de sentido mais amplo com outro de sentido mais específico. Por exemplo, felino está numa relação de hiperonímia com gato. Eu tenho aqui, no caso, um gato, vou falar sobre o felino, e depois embaixo eu especifico qual é esse felino, que é o gato. Então, também mais uma utilização de termos de coesão. Substitutos universais, como necessito viajar, porém só o farei no ano vindouro. A coesão apoiada na gramática dá-se no uso de conectivos, como esse aqui que a gente viu agora, substitutos universais. Como certos pronomes, certos adverbios e expressões adverbiais, como conjunção, elipse, entre outros. A coesão textual também pode ser feita através de vários termos, como termos que retomam palavras, expressões ou frases já ditas, através dos pronomes, verbos numerais, adverbios, substantivos e adjetivos. Encadeiam partes ou segmentos do texto, ou seja, são palavras ou expressões que criam as relações entre os elementos do texto. fazem uma gradação na direção de uma conclusão, até mesmo, inclusive, o argumento em direção a conclusões opostas, como caso, contrário. Isso aqui já são termos quando a gente vai escrever um texto, no caso dissertativo, no desenvolvimento, no caso eu vou fazer uma dissertação como a gente viu na aula passada. Eu tenho termos que determinam que aquilo ali ainda é um desenvolvimento, como por exemplo, quando eu digo aqui eu estou falando um termo e eu quero me opor àquilo ali, aí eu coloco caso contrário ou então quer, quer. Nesse caso aqui são termos subordinados, são usados em oração subordinadas que querem dar uma ideia de conclusão oposta, de algo contrário, de uma ideia contrária. E tenho alguns que vão ligar argumentos a favor também de uma mesma conclusão, ou seja, eu não quero dar uma ideia contrária àquilo que foi dito, quero ser a favor, então eu utilizo também, ainda, nem, não só, mas também. Fazem comparações de superioridade, inferioridade ou igualdade, mais do que, menos do que, tanto, quanto, entre outros. Para vocês entenderem um pouquinho desses termos de coesão, é necessário relembrar as primeiras aulas que a gente falou sobre as orações subordinadas, orações coordenadas, que tem todos esses termos, quais são os termos de subordinada comparativa, argumentativa, final, eles são muito utilizados como termos de coesão, são as conjunções, conjunções comparativas, conjunções finais, conjunções concessivas, alternativas, então todos eles dão essa ideia, quando eu quero colocar no texto, eu tenho as conclusivas, ou seja, são termos coesos específicos para se concluir um texto. Tenho termos também coesos que são utilizados especificamente para justificar ou explicar o que foi dito, como porquê, já que, que, pois, entre outros, termos que vão introduzir uma conclusão, como eu acabei de dizer, como portanto, logo, por conseguinte, pois, toda vez que eu vou introduzir uma conclusão, eu utilizo esses termos de coesão, porque vocês têm que ter bastante atenção, porque já pensou se eu pego um termo de desenvolvimento ou de contradição e coloco em uma conclusão? Não, então eu tenho que entender quais são os termos que determinam o que eu estou concluindo, que aquilo ali é uma conclusão do texto. Contraponho argumentos como mas, porém, geralmente esses termos de contraposição eu coloco nos desenvolvimentos. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto, embora e ainda que, entre outros. E indicam a generalização do que já foi dito, de fato, aliás, realmente também quando eu quero reforçar uma ideia que já foi dito no texto. Tenho também aqueles que vão introduzir um argumento decisivo, aliás, além disso, ademais, além de tudo, aqueles que vão trazer uma correção ou reforçar o conteúdo já dito, como o melhor, ao contrário, de fato, isto é, quer dizer, ou seja, e trazem outros que trazem uma confirmação ou explicitação, como assim, dessa maneira, desse modo, também muito utilizado nas conclusões. Porque eu estou o que? Reforçando aquilo que foi dito nos desenvolvimentos. especificando ou exemplificando o que foi dito, como por exemplo ou como. Dois, os elementos coesivos por justa posição estabelecem a sequência do texto, ou seja, eles vão introduzir, introduzem o tema ou indicam mudança de assunto, a propósito, por falar nisso, mas voltando ao assunto, entre outros. Tenho os que marcam a sequência temporal, no caso, cinco anos depois, um pouco mais tarde. Eu tenho também os que vão indicar a ordenação espacial, no caso, a direita, a esquerda, em frente, atrás. Tenho aqueles que vão indicar a ordem dos assuntos do texto, primeiramente, a seguir, finalmente, quando o texto é linear, no caso, textos narrativos, né? E eu preciso, alguns que eu preciso seguir uma linearidade temporal. Eu utilizo muito esses termos de coesão. Então, agora a gente viu um pouquinho sobre quais são esses termos que a gente precisa compreender os significados e precisam ser bem utilizados nos textos ou nos nossos frases e até mesmo na fala, que são os termos de coesão e coerência. Quando eu falo de coerência, eu falo de um texto com relação ao sentido, né? Sentido que ele expressa, né? E que deve ser bastante de grande compreensão. Essa coerência, ela não está ligada somente à frase ou ao texto que segue o padrão da língua portuguesa. Mas ele precisa ter sentido e não ser contrário à ideia que foi exposta. Se eu exponho uma ideia e, no caso, no desenvolvimento de um texto, eu pego e falo algo contrário àquela ideia, eu tenho aí uma contradição. Então, eu tenho um texto que não é coerente àquilo que eu digo. E o texto coeso. O que é um texto coeso ou uma frase coesa? É uma frase que eu tenho termos de ligação que são coesos, ou seja, termos que ligam uma oração à outra e dão também, eles reforçam, um reforça o outro, a coesão reforça a coerência textual. E quando eu quero, por exemplo, concluir um texto e eu coloco um termo de desenvolvimento do texto, eu perco a coerência textual. E vice-versa. Se eu coloco um termo de conclusão no meu desenvolvimento, eu também perco a coerência textual. São dois termos completamente diferentes, coesão e coerência, mas que estão ligados na hora de construir tanto a frase quanto um texto. Então, o que foi que a gente viu? Para que um texto tenha o seu sentido completo, ou seja, transmita a mensagem pretendida, é necessário que ele seja o quê? Coerente com relação ao sentido e coeso com relação ao padrão da língua portuguesa. Porque para que se entenda que seja coeso, coerente, eu preciso colocar, no caso, os meus termos de ligação corretamente. Para compreender um pouco melhor os conceitos de coerência textual e de coesão textual e também para a gente poder distinguir o que é coesão e o que é coerência. E como saber utilizar os termos de coesão para que haja coerência naquele texto. Porque quando eu não sei utilizar os termos de coesão dentro de um texto, eu posso perder a coerência daquele texto. Porque é importante quando alguém ler o seu texto ou a sua frase, aquilo que você escreveu, compreenda aquilo que você quis dizer tão somente com a sua escrita. Então, é um termo ligado ao outro. Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado e até a próxima.